Os deficientes auditivos agradeceram o primeiro Dicionário da Língua Gestual de São Tomé e Príncipe, um documento que visa promover a comunicação da comunidade e que contou com o apoio da cooperação portuguesa. É para mim uma grande honra que tudo isto tenha acontecido aqui no Centro Cultural Português. O que eu acho que é importante agora é assegurar a continuidade. Foi um passo em frente extraordinário, eu acho, porque no termo desta primeira fase existe já um Dicionário de uma Língua, e eu friso bem, não é uma linguagem, é de facto uma língua, um idioma, São Tomense, o Dicionário, o Alfabeto e também um aspecto que é muito importante, que é a formação dos futuros professores. Hoje é um dia muito particular e muito importante, dado que aparece na forma escrita pela primeira vez um marco na história da Língua Gestual de São Tomé. Portanto, um Dicionário é o primeiro Dicionário que surge nesta Língua, vai ser de extrema utilidade para quem precisar de comunicar, e eu espero que daqui a dois anos este Dicionário tenha de ser ampliado, que o Léxico tenha aumentado, que os gestos estejam mais sofisticados e que o Dicionário esteja muito mais completo para que as pessoas participam melhor na vida da sociedade. Com a criação da Língua Gestual, o governo São Tomé se elegeu como uma das prioridades, já no próximo ano ativo, um ensino inclusivo. Atualmente, um dos grandes desafios do sistema educativo em São Tomé e Príncipe é de desenvolver programas e estratégias para educar e formar crianças, adolescentes e jovens com perda auditiva, para potenciar as suas competências e transformá-los em agentes de desenvolvimento da nossa sociedade. A primeira fase do trabalho de mais de um ano fica concluído com o lançamento do Dicionário e entrega de certificados aos comandos do curso de Língua Gestual de São Tomé e Príncipe, um marco histórico para os cerca de 5 mil deficientes auditivos identificados em todo o país.